A prisão do Michel Temer poderia ter acontecido há 15 dias. A prisão do Temer poderia ter acontecido há 30 dias. Há elementos para mandados de prisão ao Temer desde que ele assumiu a presidência da República e para ir mais longe, desde quando ele era vice-presidente. Já haviam investigações implicando o Temer em crimes. Mas, mas quis o destino que o Temer fosse preso por uma ordem de prisão do Marcelo Bretas. O Marcelo Bretas, para quem não se lembra, é o juiz carioca que prendeu o Sérgio Cabral e que vem prendendo vários políticos ligados ao PMDB e só ao PMDB do Rio de Janeiro. O Marcelo Bretas não tem investigado, por exemplo, o esquema da Universal no Rio de Janeiro. O Marcelo Bretas não tem investigado, por exemplo, o esquema miliciano do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Ele se deteve ao esquema do PMDB porque ele era uma parte de um esquema da Lava Jato para pegar aquela base aliada do governo Dilma Lula. O Marcelo Bretas, para quem não se lembra, é o mesmo juiz que viajou de jatinho com o governador Witzel para assistir a posse do Bolsonaro. O Marcelo Bretas, para quem não se lembra, é o mesmo juiz que está fazendo campanha para assumir a vaga do Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Marcelo Bretas é hoje muito menos um juiz e muito mais um ator político. E por isso o Temer foi preso neste momento político. Num momento político onde há uma guerra fracida da Lava Jato com o sistema político e com boa parte do Supremo Tribunal Federal. Num momento político onde ficou claro que se a Lava Jato não fizer, não tiver capacidade de uma reação rápida e forte, talvez ela vá para o seu lugar que deveria ser o lugar de sempre. Enfim, a Lava Jato está operando politicamente nessa prisão do Temer. Isso está mais do que claro. E para que isso se resolva, agora é que a onça vai beber água. É a hora que a gente vai ver até onde parte do Supremo tem disposição de encarar o Dalagnou, o Moro, o Bretas e algumas associações de procuradores e juízes e até onde o sistema político também terá coragem de fazê-lo. E vou explicar para vocês por que eu estou dizendo isso. Porque é o seguinte, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, o Marco Aurélio, o Alexandre, enfim, aqueles que estão enfrentando um pouco mais a Lava Jato nesse momento, vão ter que dizer se vão tirar o Temer ou não da cadeia. Se vão dar hábio aos corpos para que ele saia, ele e o Moreira Franco, ou se vão deixá-los lá. E a gente, a gente comemora a prisão do Temer e comemora a guerra do Supremo contra a Lava Jato. A guerra do Rodrigo Maia contra a Lava Jato. Porque este sistema político lavajateiro, vinculado a setores do Supremo e a esse campo político, onde o Rodrigo Maia também é representante, de alguma maneira, foi o campo político que levou o país à breca quando fez o impeachment da Dilma. É o mesmo campo político que mantém o Lula preso de forma absolutamente injusta por uma compra de um apartamento que nem sequer está no nome dele aqui do Guarujá. É este mesmo campo político que tenta interditar os partidos progressistas, punindo eles com multas milionárias o tempo todo. Esse campo político, esses juízes do Supremo, esses lavajatistas, de alguma maneira guerreiam num lodaçal que eles mesmos criaram. Eles estão nadando na lama que eles produziram. Enfim, nós vamos fazer o quê? Vamos agora ser solidários ao Michel Temer? Agora a gente vai dizer, Temer, conte com a solidariedade deste blogueiro, porque esta prisão injusta... Temer, dane-se! Moreira Franco, dane-se! Resolvam os seus problemas! Vocês são tão cúmplices quanto isso! Comemorar em defesa da Lava Jato? Não, não conte comigo. Agora, se solidarizar com Temer e com qualquer um desses caras que produziu o momento atual, também não. Para você assistir esses vídeos do Fala Rovai no YouTube, você precisa se cadastrar no youtube.com barra Fórum Revista. Vai lá no sininho e ativa as notificações. E mais, lá no sininho tem uma armadilhazinha. Você tem que pôr para ser sempre notificado, porque às vezes ele notifica esporadicamente. Se você quiser ver todos os vídeos, toque sempre!